Olá. José Castelo Branco continua a ser foco de atenção na imprensa, especialmente nos programas dedicados à cobertura de celebridades. Recentemente surgiram novos dados sobre o caso alegado à violência doméstica contra a sua companheira, Betty Gaffstein. Na passada quinta-feira, dia 30 de maio, o jornalista Conceição Queiroz, da TVI, revelou um novo áudio no qual Betty expressa a sua preocupação e medo em relação a José Castelo Branco. No áudio, Betty descreve episódios de violência e controle. Ele é tão perigoso. Sabe quantas vezes isto aconteceu? É por isso que a outra mulher, chamada Cristina, que já não está no processo, me disse que ele dizia que eu estava sempre gorda. Confidenciou a joalheira norte-americana. Lady Betty continuou a detalhar uma conversa com uma amiga dos serviços sociais que se preocupou com o seu bem-estar. Ela avisou-me, porque gosta muito de mim. Ela perguntou-me, a Betty está bem? E eu disse, sim, claro que estou sempre bem. A situação piorou quando José Castelo Branco descobriu esta comunicação. Então ele disse, quem é essa mulher que ligou? E eu disse-lhe quem era e ele ficou enraivecido, quando percebeu que essa senhora dos serviços sociais sabia. Complutou Betty, que ainda se encontra internada no hospital Cofre de Cascais. O filho de Betty, Grafstein, também foi interrogado pelas autoridades portuguesas, fornecendo novos detalhes que reforçam as alegações de violência doméstica. A investigação está em andamento com a polícia a reunir evidências para construir um caso sólido. Este envolvimento traz mais luz sobre a complexidade e gravidade da situação de Betty, enquanto o Castelo Branco enfrenta uma série de acusações que podem ter consequências severas para o seu futuro. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.